Bom dia Santa Cruz do Sul, sou Gabriela Barcelos, primeira prenda. Nossa entidade foi fundada em 1º de dezembro de 1987 e teve como primeiro patrão o senhor João Garcia e atualmente está sob a liderança da senhora Neiva Pim. As danças sorteadas conforme regulamento foram Cana Verde, Shot Inglês e Sete Voltas, com músicas de Samuel Abuquerque e Cícero Camargo, com coreografias de entrada e saída de Ederson Vergara e sob a responsabilidade técnica de Mauro e Glaziani Heidrich e Ronaldo Estevam. E com vocês, lá da cidade de Rio Grande, 6ª Região Tradicionalista, o Centro Cultural Nativista Sentinela do Rio Grande. Aplausos. 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 Acordo no cais do porto Sonhos de alemão Imigrantes europeus Terendo recomeçar A vinda só é possível Quando reinventar A chance da nova terra O brilho da alvorada Barrais e uvas na pampa E vinhos pra comemorar A alegria do louco e do agrado Sempre a sorrir e a bailar Em busca de terras e outros Querendo criar raiz O espanhol e o português E o sonho de ser feliz Quando tudo já estava perdido E a vida já sem razão O cultivo em nova terra É um fim de um povo alemão E o Rio Grande abriu os braços Onde tudo começou A tradição do gaúcho E a história e perdição Forjados na pele Levante simples e sem luxo Na mistura das raças Assim se pesca o luxo A cada uma é未 Deus A dimensão O site de Staten Liberdade Unidos pela esperança E o salto de felicidade E o Rio Grande abriu os braços Onde tudo começou A tradição do gaúcho E a história eternizou O chato sabe de tudo simples e sem luxo Na mistura do rosto Assim se fez gaúcho Assim se fez o gaúcho Assim se fez o gaúcho Gente da lá do Rio Grande O chato sabe de tudo simples e sem luxo O chato sabe de tudo simples e sem luxo O chato sabe de tudo simples e sem luxo O chato sabe de tudo simples e sem luxo O chato sabe de tudo simples e sem luxo Portanto, para o aplauso dos senhores Do litoral sul do nosso estado Dentro da sala, o grupo de dança do CCN Sentinela do Rio Grande O chato sabe de tudo simples e sem luxo O chato sabe de tudo simples e sem luxo O chato sabe de tudo simples e sem luxo O chato sabe de tudo simples e sem luxo O chato sabe de tudo simples e sem luxo O chato sabe de tudo simples e sem luxo Amém. 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 Deixando o nosso carinho e o nosso abraço fraterno em nome de toda a cidade de Rio Grande. Fica aqui... A apresentação do Grupo da Dança do CCN Sentinela do Rio Grande Má, sonhos da imensidão O ar ilumina o pescador Jogar a rede da aflidão Pescar, bênção de nosso Senhor Má, sonhos do infinito Estranfa, marca e sinal do campeiro Regalas, cavalcadas da linda Cavalo, estrela, guia do tropeiro De um lado, raura De um outro, remador Dois trancos do mesmo gaúcho Por jantos, rodo e soror Marcas, tem cascos, domingos Nas tropas puras e selvagens São corpas partidas nas ondas Nas lutas por libertar Sarandre e leão nas ondas Com a ché de Emanjá Tambores do raça negra Lindas de Alemã Sarandre e leão nas ondas Com a ché de Emanjá Tambores do raça negra Lindas de Alemã Pra mães fora das paletas Vai os mãos e a nação Pra cabelos, homens bancos Que aos poucos sempre espiam Que aos poucos sempre estão Da cruz do mar da pampa O pescador também é peão Este é o nosso rio grande É a nossa tradição Nossa tradição Da cruz do mar da pampa O pescador também é peão Este é o nosso rio grande É a nossa tradição É a nossa tradição Salve, salve, pessoal E esse é o nosso rio grande